bora que bora galera, Lordzog falando, vocês estão no canal Moba Mobile BR, o vídeo de hoje é de Mobile Legends e o INI, a gente vai fazer o guia avançado dele, já tem vídeo dele aqui no canal quando ele foi lançado e você pode fazer dois tipos de build, a de explosão ou uma mais durável, esses são os talentos recomendados na base de assassino, prioridade das habilidades que você tem que ter ali e os feitiços de batalha que cabem nele lembrando que o que vocês vão ver aqui no vídeo não está na ordem das dicas vai passar o gameplay da partida que eu fiz enquanto eu vou dando as dicas vamos lá para a primeira dica, depois que você usar sua ultimate, você tem que usar suas habilidades sabiamente porque se você erra as duas habilidades dentro do domínio ali do cercadinho, do INI, daquele limbo ou você vai estar morto ou vai ter desperdiçado sua ult, já que dentro do domínio o TR das habilidades sua é alto demais você só pode usar uma vez, ok? segunda dica, se você matar seu inimigo muito rápido dentro do domínio, você retorna para o mundo normal com a sua primeira e segunda habilidade aprimorada você com aquele modo Super Saiyajin então você usa sua primeira habilidade cuidadosamente, já que ela faz com que o INI fique parado por alguns segundos então se você estiver dentro da torre e usar a primeira, muito provavelmente você vai morrer então tome cuidado com isso, tá? terceira dica, a principal fonte de dano do INI é a primeira habilidade então não fique usando ela a esmo contra os Minos, usando ela à toa guarda ela para quando precisar soltar nos inimigos e você trocar a quarta dica é você evitar utilizar sua ultimate quando o time estiver brigando pela tartaruga ou lord caso você seja o jungle isso porque se você estiver com o jungle, você precisa estar presente para poder garantir a tartaruga ou lord então se você estiver jogando de jungle, não use a ultimate quando tiver teamfight ali pela tartaruga ou pelo lord, ok? a dica número 5, quando você estiver jogando de INI como jungle você pode escolher fazer itens de dano ou de defesa ao invés do machado sanguinário já que o INI ele regenera HP, eliminando monstros da selva dica número 6, o dano do INI depende fortemente dos seus itens então é importante garantir abates o quanto antes, com a ajuda dos seus amigos para ganhar mais dinheiro e dominar mid-game note aqui que o INI está sendo muito picado quando ele não é na jungle ele está sendo muito picado na rota do ouro no lugar de um ADC porque? porque ele escala muito bem com itens e o ouro ajuda você a ter itens e a última dica, a dica número 7, última porém não menos importante itens de defesa são opcionais, mas você pode se concentrar em tirar o selva inimigo da jogada com a sua ult durante as lutas em equipe, já que a sua ult dura 8 segundos então na Team Fight você tira o selva inimigo, o assassino inimigo, já ajuda a sua equipe demais ele vai ficar 8 segundos fora de jogo, pelo menos então essas foram as 7 dicas de INI, espero que você tenha gostado vamos aqui agora, conferir um pouco dessa gameplay que estava rolando aqui olha, a treta já estava rolando, eu vou me comportar como um assassino vou entrar depois da TF, olha lá o cara está com pouca vida, já puxei ele para o limbo já matei, fiz um double kill ali no Jalhead e na Layla e finalizo com um triple kill no Veio grande jogada aí e aí eu saí como moda super saiyadinho ali, moda aprimorado estamos em maus lençóis aqui, eles já chegaram na torre do Nexus eu vou para cima do Jalhead, joguei ele no cercadinho da disciplina matei ele, vou para cima da Layla, Layla está trocando comigo mas ela não fode comigo, a dupla eliminação está saindo com um cabelímetro de vida socorro, consegui escapar double kill do Moskov ali, boa jogada ali a gente embolou já o Jalhead ali, eu e o Cyclops, agora nós estamos chegando nos outros caras joguei a Layla, é muito importante você jogar o ADC ou o Midlane no cercadinho, que aí você tem mais chance de matar matei ela, saí como super saiyadinho, dei um espagadão, tem que tomar cuidado com esse Saber mas eu já me recuei, está tudo safe outra jogada aqui ó, eu pego o selva inimigo e tiro ele do jogo o assassino, a atirador e o mago é bom você pegar e levar o tanque, o rotação e tal, o soldado não é bom você botar eles na ult não eu imagino defeats taste like salads pork rins for dinner, no, no greens it's always the process, I use the most inimigo eliminado a base está sob a tá aliado eliminado e é isso galera, essas foram algumas jogadas do Win, as 7 dicas muito obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa forte abraço e até a próxima vou deixar novamente a build aqui no final pra vocês copiarem e aí Música